Nós estamos aqui na cabaninha do Pai Tomé, hoje é dia 2 de março de 2015. A Jussarinha, minha amiga, muitos anos, Soisaí, companheiro fiel aqui da Morada dos Mensageiros da Luz. Nós estamos contando casos, não é, Soisaí? É isso aí. Conta um caso aí, Soisaí. Fala alto aqui, porque nós vamos gravar esse caso. Sim, não. Um lugar que tinha uma onça, e ela estava pegando os bezerros na fazenda, aí o sujeito pegou e falou, preciso arrumar um para pegar essa onça. Aí ele chegou lá, falou que era caçador de onça, no outro dia saiu de manhã cedo, ele deu uma capanga, uma espingarda para ele, e na hora que ele olhou de lado assim, ele não tinha visto, de manhã cedo, era o couro de uma onça, ele já deu um grito e um... Aí o que foi? Eu estou alegre porque é o couro de uma onça que está aqui na capanga. E lá ele vai. Chegou lá no mato, ele sortou os cachorros, falou, chega aqui nesse lugar, a onça some e os cachorros perdem, não tem jeito. Aí ele foi lá, sortou os cachorros, os cachorros, logo, logo achou a onça e ele vem, au, 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 au. Ele falou, está perdido, eu estou com medo. Pegou, trepou num pau seco, falou, eu vou sentar lá na ponta daquele pau. Na hora que ele sentou, ele desceu escorregando para dentro do pau, abaixo, falou, agora eu vou morrer, porque quem vai me tirar daqui? Daí uns dez minutos, mais ou menos, ele escutou que veio zunhando para o pau, assim, au, au, au. Era a onça. A onça subia e descia, de fácil, está uma oitava dentro do pau, né? A onça subiu e desceu em cima dele, falou, um com jeito, e eu saí aqui, eu vou amarrar o rabo dessa onça na munheca e vou dar uns pinicão na popa dela e dar uns gritos e ela vai me arrastar. E fez assim, perigo, au, au, e essa onça arrastou ele e eles já tinham chegado lá, com os cachorros e tudo. Quando é feio, ele cai lá de cima, junto com a onça e tudo, e está falando, ai, fulano, não pega ela para o rabo, não. Ela falou, não, comigo eu pego é para o rabo mesmo. Mas ela, nele enroscar, amarrou, e não saía. E ele falava, e tudo cagado, e falava, eu pego é para o rabo mesmo. Isso aí é os casos aqui na cabana do Pai Tomé, para a gente rir um pouco, relembrar o passado desses aí. Então tá, que Deus nos abençoe, porque nós estamos tão felizes, sorrindo, já almoçamos, hoje o Sarinha fez o almoço, né? É isso aí. O que é isso?